Atividade física, oferecimento Instituto César Humberto Salvador, apoiando ações preventivas em saúde e defesa do cidadão. Total Vida Policlínica, quem cuida da saúde vive o melhor da vida. E Bruda em Náutica, a vida em seus melhores momentos. Bom dia, Maíta! Tudo bem? Bom dia, galera! Hoje eu vou ensinar defesa pessoal pra vocês. Meninas, vamos lá, hein? O nome dessa luta é Krav Maga. É uma luta israelense de guerra. Todo mundo tem que ter pelo menos uma noção. E vou fazer a demonstração de alguns golpes pra vocês. Beleza? Vamos lá, gente! Ela vai fazer a demonstração comigo, tá? No caso, a Camila vai ser a minha agressora. No Krav Maga, você não somente se defende e ataca, você faz as duas coisas ao mesmo tempo. Ok? Então ela vai me bater, ó, a para, o tapa ou o cruzado que ela vai dar e essa aqui soca. Só como eu não vou socar? Vai ter só que não é socar, coleguinha. No que eu bati, soquei. Essa minha mão vai vir embaixo do braço dela e puxar. Eu vou trazer ela pra frente. Mão no bíceps. Imobilizar e apertar. Em três segundos ela já desmaiou, porque você vai tirar a respiração dela. Ok? Bateu. Trouxe. Segurei. Fechou? Vamos agora pra próxima. Ela, dessa vez, vai ser a minha agressora. Ok? A Nath é aquela rebelde que quer puxar meu cabelo. Então eu vou sair. Geralmente numa festa, em qualquer lugar que você estiver, que alguém queira puxar o seu cabelo por trás. Ok? Então eu vou fazer só uma simulação, gente. Ela puxou. Eu não sei a distância que ela está. Geralmente a mulher ou tá com o cabelo solto, ou tá com o rabo de cavalo, ou tá com o poque. Mas eu não sei quem é que tá puxando. Eu não sei a distância que ela está. Então eu vou virar pra trás, ó. E já pisei. Ok? Essa minha mão aqui vai bater pro lado e essa outra vai socar. Ok? Soquei e voltei. Segurei o braço. A minha outra mão foi na nuca dela. Vou dar duas joelhadas. Ok? E vou forçar o corpo dela pra baixo, girando. E piso. Puxou. Virei. Soquei. Bati. Bati. Joguei pro chão. Bati. Ok? Esse aqui é a minha agressora, Camila. Ela vai tentar me dar uma paulada. Ok? E eu vou sair desse golpe também. Tá? Eu vou me defender da seguinte forma. É aquela paulada de cima pra baixo. Ok? Eu vou jogar o meu corpo como se eu fosse uma flecha. Beleza? Eu vou passar por entre o braço dela e o pescoço dela aqui, ó. Segurei. Mão na nuca dela. Bati. Bati. Com essa mão, eu vou tirar por cima a madeira da mão dela. E vou bater de volta. Bate. Bate. Tirei. Bati. Bati. Ok? Esse daqui ninguém te pega mais, não. Agora eu vou mostrar uma outra defesa, que é quando o meu agressor, o agressora, tá tentando me enforcar por frente, tá? De frente. Você vai fazer isso aqui com os dedos, olha. Naturalmente, você pode fazer isso daqui, olha. Como se você colocasse o dedo aqui, olha. E também puxasse o globo ocular pro lado. Como se você fizesse isso daqui no globo ocular dela. Dói muito, a pessoa fica desnorteada. Então, ó, puxei, ela vai soltar. Nisso você empurra. Chuta. Caiu. Chuta a pessoa de novo. Enforcou. Mão. Jogou pra trás. Empurrou. Bati. Bati. Agora a Camila vai tentar me mobilizar por trás, segurando por trás. Ela vai abraçar por trás, tá? Já fazendo uma pressão. Segurou. Cabeça. Quadril. Saí. Genitália. Cotovelo. Me afastei. Bati. Bateu. No que você bateu, o seu cotovelo já sobe e você joga o seu corpo de lado. Então, gente, essas foram as minhas dicas pra vocês. Aprendam, pratiquem, procuram na sua cidade. Aqui em Aracatuba, eu tô disponível. Vem pra cá. Meninas, obrigada. Maíta, até a próxima. Bom sábado, galera. Tchau, tchau. Tchau.